Meu nome é José Firmino Filho, minha empresa que eu criei é a R Climam Refrigerações. Eu sou no Rio Cumprido, bairro do Rio Cumprido, Rio de Janeiro. O José, antes do curso, não tinha conhecimento nenhum de refrigeração, tá? E hoje eu tô conhecendo refrigeração através, né, como eu te falei, eu comecei pelo curso presencial na Fitec e o cara me orientou, deu a ideia do Fábio Dutra e com o Fábio Dutra, cara, eu tô aprendendo bastante, bastante. No momento eu tô atuando ainda, tá um pouco bem simples, né, em licitações públicas, né, porque aí eu preciso de mais investimento, mas já tô atuando e já tô trabalhando, começando a fazer higienização, conforme a orientação do curso do Fábio Dutra. Comecei a andar, né, a didática do curso é bem interessante, né, a energia que o Fábio passa, o Danilo, muito positivo, muito bom, cara. Conversando ele tá inserindo algum conteúdo na gente, é muito importante isso, muito bom. Você assiste, assim, um segundo do Fábio falando é conteúdo, e uma semana, cara, aí é assim, é incalculável a quantidade de conteúdo, porque sempre que ele passa é positivo, assim, é lucrativo, é inovador, é enriquecedor para o conhecimento do profissional, do ser humano em si, mas é muita positividade, é muito conteúdo para você somar, entendeu? Pelo menos as lives, os vídeos que eu assisto do Fábio, não tem um que eu diga assim, cara, aqui não dá para aproveitar. Sempre tem ensinamento.